Nos Estados Unidos, o fim de semana foi marcado por manifestações contra o racismo. Quem traz o assunto é a Letícia Santini. Os protestos pedindo justiça pela morte de George Floyd, que foi asfixiado por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos, já se espalharam por 75 cidades americanas. Se trata de uma mobilização que não era vista desde o assassinato do líder dos direitos civis, Martin Luther King, em 1968. Desde o início das manifestações, na última segunda-feira, quatro pessoas morreram e 1.700 foram presas. Neste domingo, os atos foram marcados pelo desafio aos toques de recolher em pelo menos 40 cidades. Um protesto em Mineápolis foi interrompido por um caminhão que avançou em direção a um grupo de manifestantes. Para a professora de Relações Internacionais da SPM, Denil Jouzaker, ainda é cedo para dizer quais serão os efeitos práticos dos atos. O histórico é ter aí algum avanço na discussão sobre o racismo. Acho que essa também é a expectativa, né? De que você tenha políticas claras e mais específicas para os grupos negros no país. Mesmo após a demissão e prisão do responsável pelo crime contra George Floyd, os atos não perderam força no fim de semana. Segundo o professor da FGV e especialista em segurança pública, Rafael Alcadipani, policiais que cometem abusos precisam ser rapidamente punidos. E precisa-se lutar muito para que as polícias deixem de ter o seu racismo institucional. Todo país racista que tem um racismo colocado, e a grande maioria deles é assim, possui instituições racistas. E a polícia acaba sendo mais um exemplo. Neste domingo, o presidente americano, Donald Trump, voltou a culpar a imprensa do país pelos protestos, que, segundo ele, está fazendo de tudo para fomentar o ódio e a anarquia. No sábado, dois jornalistas da Reuters foram atingidos por balas de borracha e a câmera de um fotógrafo foi destruída.